Companheiros, quero hoje falar de um rapaz, cantor, compositor mineiro, chamado Ronaldo Adriano, cara de muito sucesso no Brasil, muita música sertaneja de autoria dele, e ele tem muito sucesso em placado também, até com o João Paulo Daniel, o Teodoro Sampaio, Gini Geno, e foi um cara que começou nos anos 70 e tem muita música linda e eu quero colocar hoje uma música dele, que está esquecida aí, mas é uma música muito linda, tem o título Desapareça, Ronaldo Adriano, mais ou menos assim. Eu gostaria simplesmente que você me esquecesse, de um lugar bem distante de onde moro, desaparecesse Desapareça, desapareça mais depressa que puder, me deixe em paz e vá viver onde quiser, É o bastante pra que eu possa viver bem, desapareça aí, se tem vergonha nunca mais volte aqui, fui enganado mas agora decidi, eu não sou trouxa nem brinquedo de ninguém, Eu simplesmente gostaria que você me esquecesse, de um lugar bem distante de onde eu moro, desaparecesse, Eu fui um pouco acreditando em você, até agora, é um favor, se você for embora, desapareça, desapareça mais depressa que puder, Segue seu rumo e vai viver onde quiser, é o bastante pra que eu possa viver bem, desapareça aí, se tem vergonha nunca mais volte aqui, Fui enganado mas agora decidi, eu não sou trouxa nem brinquedo de ninguém, desapareça aí, se tem vergonha nunca mais volte aqui, Fui enganado mas agora decidi, fui enganado mas agora decidi, eu não sou trouxa nem brinquedo de ninguém, desapareça... Valeu pessoal, Ronaldo Adriano, curta aí e compartilhe, valeu!